Pensa Brasil com Aldo Rebello Ministro Aldo Rebello, boa tarde! Ministro, hoje nós vamos falar de um livro, é um livro com um assunto importante, então Aldo Rebello também é cultura, pensando o Brasil e conta pra nós o que esse livro, que livro é esse e o que ele tem de tão interessante? Conta pra nós. Boa tarde Eduardo, boa tarde Débora, boa tarde Fábio, boa tarde os nossos internautas, nossos ouvintes. Esse livro, Eduardo, lançado recentemente de autoria da professora Nazira Camelia, uma professora da Universidade Federal Fluminense, e o livro é o resultado da pesquisa da tese de doutorado da professora Nazira. O título do livro é Imperialismo, ONGs na Amazônia. É um levantamento, inventário da presença e da ação das organizações não governamentais, das ONGs estrangeiras na Amazônia. E o trabalho da professora da Universidade Federal Fluminense é exatamente o de revelar, com dados, com números, a ação e o interesse dessas organizações não governamentais na Amazônia. Quem financia, quais são os seus interesses. Ela dá vários exemplos como essas organizações não governamentais e países que têm interesses na Amazônia manipulam e ditam, inclusive, as políticas públicas do Brasil para a Amazônia. A Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento, que é uma agência pública estatal, que tem uma sigla USAID, é quem, por exemplo, orientou a construção do Sistema Nacional de Unidades de Conservação na Amazônia. Quais são os interesses desses países? Não é cuidar do nosso bem, é cuidar dos nossos bens, proteger a biodiversidade, porque o futuro da indústria farmacêutica, da indústria de cosméticos, inclusive da indústria de alimentos, depende da biodiversidade da Amazônia e a biodiversidade da Amazônia representa 30% da biodiversidade do mundo. Ela revela, por exemplo, que todas essas unidades de conservação que imobilizam a Amazônia, constitui cópia e cola do projeto dessa Agência dos Estados Unidos para a Amazônia. Lógico que nós temos vários problemas na Amazônia, mas ela localiza onde é que estão os interesses internacionais, protegidos por essas organizações não governamentais, que recebem um farto financiamento internacional, financiamento de governos, financiamentos privados privados para fazer da Amazônia uma espécie de reserva de biodiversidade para a indústria e para os interesses internacionais. Isso está documentado, é uma tese de doutorado de uma professora que não defende o agronegócio. Ah, isso é coisa do agronegócio. Não, não é do agronegócio, ela tem uma posição muito crítica em relação à questão da agricultura na Amazônia. É uma professora que faz do seu livro uma denúncia, um libelo contra a presença dessas organizações não governamentais estrangeiras na Amazônia brasileira. O livro da Professora Nazira Cameli, da Universidade Federal Fluminense. Está aí a dica, Pensa Brasil Também é Cultura, com o ministro Aldo Rebelo, que volta a conversar com a gente na semana que vem. Grande abraço, professor. Ministro. Um abraço e até breve.